Bom, cruzado, o negócio é a gente esperar, tá, até mais tarde e ir visitar o Grumble, então vou fazer o seguinte, vamos esperar até as 5 horas Ó, deu a musiquinha, visite o Grumble mais tarde, vamos lá então, o que que a BFQ tá fazendo aqui? Tá futricando as coisas aqui, tá? Tá, deixa eu, beleza, o Grumble tá aqui, vamos falar com ele É só seguir o laser e aí Nossa Eles quebraram o cercado, pessoal E foram embora Tadinho Nossa, tudo que ele queria era uma família, pelo visto a família dele abandonou ele na cidade, né, e aí ele veio pra Grand Snag por causa disso Tadinho, cara O amor é paciente Cara Quebraram a cerca do cara, velho, que tristeza Tadinho Será que ele vai na Wiggle agora? Ele falou que ia visitar a Wiggle, mas só depois que consertasse a cerca, mas ele não consertou Ele vai lá na Wiggle A Wiggle eu acho que tá esperando ele, pessoal, vamos acompanhar aqui, vamos ver O que vai rolar Vai ter diálogo Não? Eu pensei que eles iam conversar, ia ter um diálogo aqui, pessoal, mas não rolou Deixa eu dar uma olhada rapidinho A gente fez 100% da campanhazinha do Grumble, cara A gente tem aqui o Grumble, que a gente ainda não começou E tem também a Agabel No caso, eu vi que a Béfica tava precisando trocar uma ideia com a gente Deixa eu ver se eu acho ela na casa dela Ela não tá na casa dela, cara Ah, a Béfica tá aqui na casa da Lisbeth Ela ainda tá aqui, né, na realidade, porque a gente tinha dormido, acordado e visto ela Vou falar com ela Tá na hora de fuxicar de novo? Hum, tá na hora de fuxicar o Chandler e o Snorpy Ok Ok Ok, descobro o que Chandler faz à meia-noite Agora são 7h45 O negócio vai ser o seguinte A gente vai dormir até a meia-noite Aí meia-noite dessas começam as tretas, né As pessoas começam a fazer Coisas que não deveriam Fogem de casa e tal Vou ficar de butuca aqui Agora é meia-noite e 20h Já era pra ter acontecido alguma coisa, cara O que é que você vê é o que você ganha-noite? Eu não tenho nada a esconder Não tem nada a esconder Não tem nada a esconder Não tem nada a esconder E depois vai dormir Ele é o cara mais de boa que existe, velho Acho que a Bethka não vai gostar muito, né Vamos lá ter a casinha dela A gente chama ela e já solta fofoca Cadê a Bethka? Vamos conversar, menina Aí, vamos falar O Chandro não tem segredos O que? Calma-se! Ninguém está livre de doura O mais inocente que alguém parece O mais inocente que parece O mais inocente é o mais segredo Confira-me Eu tenho uma ideia Nós vamos ir através do Snorpe Ninguém sabe o Chandro como o Snorpe Agora a gente vai investigar o Snorpe Ela quer ficar verde? Transforme os braços da Bethka em Snacks Verdes Snacks Verdes, cara Deixa eu dar uma olhada Vamos aqui na nossa Insetopédia Snacks Verdes A gente tem o Espigrilo Pepinoremita Snacks Verdes A gente tem também aqui o Mosquituva Verde Que aparece de madrugada nas nascentes ferventes Acho que seria fácil capturar ele Acho que eu vou lá capturar ele, cara Vamos pegar umas Mosquituva Verdes Ele aparece mesmo? Qual é o horário? É... As quatro Das quatro às quatro Então ele já deve estar lá Cadê? É pra ele estar por aqui Ah lá Beleza, rapaziada Deixa eu ver se eu vou conseguir Eu vou fazer o seguinte Vou botar a armadilha aqui Vou tocar um... Acho que ele gosta de chocolate, né? É isso aí Ele gosta de chocolate, cara Mas não bombou Não bombou a armadilha O negócio vai ser o seguinte Então a gente vai ter que Será que pega ali? Pegou Um a gente pegou Um a gente pegou aqui, gurizada Deixa eu checar o caminho do outro Beleza, conseguimos Ok Nós temos dois Tá, é... Moral, eu acho que a gente consegue Se a gente der pra ela Apesar de que eu nem sei se a gente já não deu pra ela Algum snack verde, né? A gente pode transformar Então eu dou esses... Esses Mosquitova pra ela E a gente usa aquela ferramenta, né? Que... Que a Flifty nos deu, né? A gente usa a ferramenta que a Flifty nos deu Então vamos lá Acorda, menina Acorda que tem uns bagulho aqui Pra tu, tem uns bug snack pra tu aqui Comer o snackzinho aí Tem uns anteninha nela, então Ah, o cabelinho Tá, snack perimento É... Ah, eu dei a Mosquitona verde pra ela A Mosquitova Vamos lá Então só vamos os braços dela em verde, né? Beleza Arranque a verdade do Snorpe Eu quero ver o que vai rolar Ok, o plano é o seguinte Ela vai imitar o Chandlo Enquanto o Snorpe tá sem óculos Porque todo dia às 5 horas Ele limpa os óculos Provavelmente o Snorpe não vai manter os segredos de Chandlo De ele mesmo Ok Esse plano é estúpido Esse plano é perfeito Vai dar ruim Snorpe não vai saber o que o atrapalha Vamos ficar até o tempo Vamos lá Ei, Snorpe Dog Can I, like, ask you something? Chandlo? Is that you? I can't see Let me get my glasses Oh, uh There's no time, bro This is important Oh, uh Well, alright then What is it? Bro You remember that deep, dark secret we were talking about? You know, the really super secret one? Oh, ah That Yes I suppose it is time we talked about it Chandlo, it's hard for me to know what you're thinking And I've been afraid of talking about it for so long But the truth is, Chandlo, I I love you with every fiber of my heart Caramba, o Snorpe falou que amo o Chandlo That's not a secret to anybody Bethica, when did you get here? How dare you intrude on our private moment? Uh, bro She just ran off, dog Like, I'm gonna go chase her Bro Hello Chandlo? Anybody? Chandlo buried his dirt so deep Not even Snorpe knows about it Ou então, ele é um bom Grumpus mesmo I've spent my whole career looking into the good ones And finding out who they really are And like, I'm always the one who suffers for telling the truth Every friend I ever had dropped me as soon as I told them something they didn't want to hear And it's no different here The only upside to being stuck on this island At least I have bug snacks to keep me company I don't know I like you because we're similar I'm a Leo like that Leonino, coisa de Leonino Can I really trust you? There's plenty of time to find out, but I'd probably be a lot happier if I didn't know Okay Acho que a gente completou, cara As miss... Não, a gente não completou Béfica busca a verdade A gente tem que continuar Vamos fazer o seguinte Eu vou descansar Opa, eles estão conversando? Hello Não, não estão conversando Eles estão juntos Eu vou descansar aqui, pessoal Pra gente ver se vai mudar alguma coisa, tá? Vamos ver se a... Se a Béfica vai querer alguma coisa Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui nas nossas missões É, por enquanto a Béfica tá satisfeita Talvez a gente tenha que trazer mais gente pra cá pra... Por exemplo, a gente tem que tá trazendo a... Ah, a Sheldah, né? Ela vai querer saber alguma coisa da Sheldah Ela ainda não perguntou nada sobre a Sheldah Talvez a gente deva conversar com a Sheldah Eu vou lá falar com a Sheldah Falando nisso, vamos lá Vamos ver o que a gente consegue desbloquear a admissão E aí, tudo bom? Vamos lá, Sheldah, fala comigo E aí, Sheldah, tudo bem? Você que continua a expulsar a influência do toxinho Você está perdido Ok, como é que vai me guiar? Caixa da pureza Eu acho que o segredo dela É que a meia-noite Ela come Bugsnax escondido Ok, ela pediu pra gente fazer uma doação Ofereça um Bugsnax à caixa Então vamos caçar Bugsnax, pessoal De novo Como é que a praia é mais próxima Vamos rapidinho ali Nas nascentes ferventes A gente pega uns snacks e volta ali Acho que depois que a gente fizer as missões dela Provavelmente a Bethka vai querer saber Quais os segredos dessa... Dessa Grampus Ah, moleque Vai um aqui Calma aí, amiguinho Calma aí Opa Vou fazer o seguinte Vou deixar a armadilha aqui Vou pegar isso aqui Vou dar um tiro aqui Troca a armadilha Slap Aí nós pegamos a armadilha Muito bom, cara Que heredon Isso é muito ligeiro, gurizada É... Não tem ninguém de fruta aqui? Não, não tem nenhum snack fruta aqui nas árvores Vai saber, né? Poderia ter Não tem alguma coisa se eu tocar o sino Se alguém vem agora Mas eu acho que não Acho que já passou do horário Esses aqui são os do café da manhã Tem um outro aqui É a mesma coisa? Farol cheira ao mar Fim do dia ou a noite Esse aqui deve ser a janta, cara Fim do dia ou a noite Eu vou dormir aqui Ah, não dá pra dormir aqui não É só um pano no chão Vou dormir, eu quero ver essa parada Se tocar o sino à noite A gente recebe a janta Seria interessante Seria um snack diferente também A gente não tem nenhum snack ali Que, tipo, tá faltando Pelo que eu vi Dormir até meia-noite Vamos ver Ah, esse aqui, gurizada É o barataco do mar Aham Eu tinha me esquecido dele Beleza Pegamos um aqui Barataco do mar Se esqueci totalmente desse cara Ah, moleque Dois pelo preço de um, gurizada Aí sim Bom, vamos voltar lá então No snacksburgo Pra gente fazer as doações Ofereço um bug snacks à caixa O bom que a gente tem outros bug snacks A gente vai doar um E a gente guarda os outros É... Pra caso precise dar mais algum Pra... Pra Sheldon, né? A Sheldon não dorme Ela medita Olha lá que doido Bom, vamos lá Vamos doar um... Um churrasco Tá E vamos falar com a Sheldon Então, fiz uma oferenda Para a caixa Ok, ela falou pra gente voltar aqui Passando um dia A gente tem essa missão aqui Da Sheldon? Não Não tem Vou lá tirar um sono então Vou dormir Deixa eu acordar o Grumble aqui Tadinho Fala com o Grumble De nada, amigo Sempre vou te acordar A não ser quando eu for te dar Um outro bug snacks Aí eu não vou te acordar Vamos lá então Vamos dormir até meio dia Vamos ver se agora A Sheldon vai querer conversar com a gente Novamente Sim Mais missão Vamos lá E aí, Sheldon O que aconteceu com a caixa? Olha a mão dela, pessoal Olha a mão dela Você comeu aqueles bug snacks A mão dela é de bug snacks A mão dela é de bug snacks Ok Claramente, o que vem a seguir? Ela quer snacks específicos para ela comer Ok, gurizada Ok, ela quer Largatasse Né Ela quer Besorejo E tatucitro verde Deixa eu dar uma olhada Em que locais a gente tem esses bichinhos Tá Bom, gurizada Depois de muito olhar aqui Tá No final a gente só tem dois bug snacks Que está aqui Que a Sheldon quer Tá A gente sabe onde tem Tem a Largatasse aqui, pessoal Tá certo Que fica na cachoeira Tá E a gente também tem aqui, ó O tatucitro verde Que fica na ravina esturricada No caso, o besorejo Que ela quer, cara A gente ainda não achou Esse bicho, tá O besorejo A gente ainda não achou Provavelmente a gente vai achar É Nas próximas É Nas próximas explorações Missões com outros Grampos Tá certo Mas a gente ainda não achou esses aí O que eu sei que a gente pode estar fazendo, pessoal Tá É Vindo aqui nas missões E o Crâmbido Faz muito tempo que ele nos pediu uma gafanhazinha E eu sei onde tem a gafanhazinha Fica lá no deserto Tá É Esse bichinho aqui, ó Aqui Ele fica nas areias chiantes É esse aqui, ó Gafanhazinha Tá Que fica voando Então vamos lá pegar ele Pra gente dar pro Pro Crâmbido Que faz muito tempo que ele nos pediu E a gente ainda não Não deu esse rango pra ele É Vamos fazer o O mal-humorado feliz um pouquinho Liberito cristal Ó Descobrimos uma nova espécie, pessoal Legal Eu vou aproveitar e vou tentar capturar ele Bem certinho, pessoal Liberito cristal Beleza Lindo Ficar de butuca Pra ver se a gente não acha nenhuma outra espécie Aqui Mariponja Carbisouro Eu espero que tem muita coisa ainda pra gente explorar Pra gente encontrar Tem muitos snacks perdidos por aí E eu também tenho que fazer a lista Que tem um troféu que pede pra gente pegar snacks específicos e dar pra um Grampus Então a gente tem que fazer uma composição Cara, eu vi ali que tem um carinha Vou pegar ele Um biscazulo tufado Jói, pegamos um biscazulo, pessoal Aqui a gente tem que subir Pra poder passar pela ponte Pra Pra ir pra próxima areazinha As areias chiantes, né Então subimos aqui Passou essa pontezinha Show Vamos lá Areias chiantes Estamos chegando Nossa, gurizada Tá rolando uma tempestade monstruosa Aqui nas areias chiantes Lesmovo cascudo Por que que eu marcou o lesmovo? Eu queria marcar Vai lá Maripizza Cadê? Quem é esse carinha? Cabezouro doce Isso aqui Faial de café da manhã Sai daqui Para de meter pra lá Eu sei que Olha ali Tá ali, pessoal Esse é o bichinho que a gente tem que capturar, tá? Gafanhazinha Vou fazer o seguinte Vamos colocar Vai ficar Isso aqui vai ficar uma bagunça Mas vai pra dar certo Vamos ver É, vai dar certo sim, gurizada Vai dar certo sim Vai dar bom Tem que aquele cara ali É um araque no panqueca Passou aqui Pegou Ah, droga Ele pega fogo, gurizada Nossa senhora Como é que eu vou apagar Esse bicho Bom, na realidade A gente tem que ver o que ele gosta Ai, carambolas Temos de ver Ai, corre, corre, corre Tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Temos de ver o que ele gosta Ele ama molho rancheiro Então a gente faz o seguinte Molho rancheiro Se eu jogar um molho rancheiro aqui Ele vem Olha lá, pessoal Ele é maluco Então é assim que a gente vai apagar ele, pessoal Nossa, ele tomou uma porrada ainda Pra ajudar Tem que levar ele até a água Nossa, o bicho tá jogando Nossa Nossa Nossa, cara Quase jogou na água, irmão Nossa, ele foi apagado Ele foi apagado Consegui Gafanhazinha Cara, esse bichinho aqui Essa crustacola laranja Pegou e apagou o carinha, velho Apagou o fogo Ele jogou água nele Ou sei lá Jogou soda Eu tenho que pegar também Capturar esse cara aqui Dividido Separado em vários pedacinhos O que a gente tem aqui Um bisorejo Um bisorejo, cara Fácil capturar o bisorejo Só botar aqui o negócio E esperar, cara E esperar que ele dê toda a volta Aí, Guzá Nem tava precisando de atenção aqui Bom, chegou Bisorejo Pessoal, era o que a gente tava precisando pegar Era um bisorejo Pegar uma pra 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 Sheldon Era um bisorejo Agora eu vou atrás dos outros Da Larga Tassi E do Tatu Citro Verde Achamos Tá vendo? Era só fazer missão Pra outros personagens Acaba que a gente Acha snacks Pra outros Muito bom Vamos voltar lá Então Nossa, o negócio tá chovendo nervosamente Cadê? E aí, Cramdo É, vou te dar aqui a gafanhazinha Aqui, ó Vamos transformar Esse nariz Nossa, o nariz Ele virou uma asinha Pessoal Não era pra dar de comer Pessoal, eu dei os snacks Pra ele Mas era pra gente dar Pra Trifany Eu vou ter que ir lá pegar Outro gafanhazinha E o nariz dele Tá horroroso Vamos lá então De novo Tchau